Esse é meu guio Que Deus é essa que eu ouvi Pois é, continuando o nosso programa Gente Carioca em ritmo de carnaval Agora lá do estúdio, a mulher uva Esse é meu guio Eu não sou mais aquela mesma pessoa Que esperava você vir se explicar Aturava suas poucas e boas Tudo e muda pra não ter que brigar Eu te avisei pra não vacilar Duvidou que eu libertaria O meu coração dá desilusão Sem você agora é só alegria Vou sair pra dançar, vou curtir, vou ficar Eu não tô nem aí no que você vai pensar Bem que te avisei, você duvidou Mete o pé agora, vê se se manda Chega de sofrer, agora é assim Quem vacilar comigo a fila anda Não sou mais aquela mesma pessoa Que esperava você vir se explicar Aturava suas poucas e boas Tudo e muda pra não ter que brigar Eu te avisei pra não vacilar Duvidou que eu libertaria O meu coração dá desilusão Sem você agora é só alegria Vou sair pra dançar, vou curtir, vou ficar Eu não tô nem aí no que você vai pensar Eu não tô nem aí no que você vai pensar Tem que te avisei, você duvidou Mete o pé agora, vê se se manda Chega de sofrer, agora é assim Quem vacilar comigo a fila anda Não sou mais aquela mesma pessoa Aturava suas poucas e boas E aí, aí, aí Vamos sentar Essa pequenina mais resolve É a mulher uva Você é mulher uva? Isso, é oficial Não tem outra não Vem conhecer os estúdios de gente carioca Que bom, né? Com certeza, é muito bom Maravilhoso estar aqui com vocês Querida, qual é seu nome realmente? É Daniela e Rocha Mulher uva Quem te deu esse nome? Porque você é pequenininha E parece uma uvinha Ai, que delícia Foi um amigo, né? Na brincadeira Por eu gostar mesmo do funk Abrir rodas Aí ele, eu tenho que bolar uma fruta pra você Mas você não pode ser uma fruta grandona Aí ele ficou pensando Ele, não é uva Aí pegou, né? Na boca da galera Agora, você tinha experiência como cantora Como atriz, já antes? Só de atuar, sim Eu fiz alguns bicos Apoio de elenco Teatro, já fez? Figurações Fiz quatro anos de teatro Fez o curso, algum curso? Formada pelo Satégia Olha que bacana Vem cá aí, coreografia Você estudou dança, já? Não, isso aí já vem desde o ventre da minha mãe Ela Somente era dançarina, não? Bailarina? Ela improvisava Chegava nas baladas, nas festas Dentro da barriga dela Eu encostava todo mundo no canto Eu queria dançar Agora, a mulher uva está estourando O seu namorado deixa? Tem que apoiar, né? Porque senão perde Tem namorado e é casada? Não, solteira Ah, sozinha? Sim, solteira nunca Sim, simplesmente solteira Claro Claro, claro Agora, você está fazendo muitos shows pelo Brasil Está sendo muito chamada Você recebeu um prêmio, eu soube? Isso, eu quero agradecer o Francis, a Flávia Recebi o Prêmio Nacional Art Show Como revelação, né? Do Melody Funk Melody 2012 Esse gênero que você canta é Frank Melody Funk Melody Você escolheu o gênero, mandou alguém compor a música para você? Como é que foi? Na verdade, isso se espelhou muito na minha vida, no que eu estou vivendo no momento Aí o meu compositor, eu quero mandar um beijo para ele, Nato, que fez a música Fila Anda, a composição também é dele Dizem uma coisa, alguém cuida do seu visual? Ah, eu vou botar essa blusa, não faz isso, como é que você faz? É, eu, mas às vezes tem um amigo que chega Tem um salão de cabeleireiro, umas coisas Ah, tem os patrocínios, os patrocinadores E tem esse amigo que é um figurinista, estilista? Isso, não, ele na verdade não é, ele me dá uma opinião, ele está bom, eu não vou muito pelo guarda-roupa, o que eu vestir está ótimo Teu sapato é um escândalo, mostra aqui, quem pode mostrar? Gil, Priscila, olha o sapato dela, que escândalo É mandado fazer ou não? Não, não Isso parece uma coisa mandado fazer, né? É, lindo, né? Lindo o sapato Obrigada Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,59m Gente, Carmen Miranda tinha 1,53m, você sabia? E essa bombshell, essa explosão que era a Carmen Miranda Várias estrelas não são muito altas, a gente sabe disso, atrizes também Mas isso não quer dizer nada, você pode explodir de qualquer maneira Você acha que vai durar muito esse estilo que você canta? Você vai mudar o rumo de repente? Meu foco mesmo é atuar, conseguir um cargo futuramente de atriz, quem sabe, né? Mas pretendo sim, ficar um bom tempo no funk, mas cantando esse lado mais romântico Que é o funk melody, também canto montagens também Mas assim, que ideia eu estou indo Eu estou aproveitando as oportunidades Agora, você tem contato com as mulheres fruta? Ah, tem, tenho com todas Cada uma com sua beleza, né? Cada uma com seu trabalho A mulher maçã, a moranguinho Tem, tem sim Vocês fazem shows juntos? Acontece às vezes? Sempre nos barramos assim, por aí, em eventos, camarim, televisão Alguém, o clube ainda chama várias ou chama só uma? Ah, eles sempre contratam, às vezes, quando eu chego tem duas, três já na espera E o povo, e a resposta do público, como é que é? A gritaria, casa comigo Eles esperam o final, você recebe bilhetinho, joguinho, telefone? Eles jogam no palco? Ah, recebo, recebo sim Sempre recebe, né? Sempre E você tem curiosidade de conhecer o fã? Tenho, desço, vou lá, falo com eles Vocês são jovens, são mais curiosos Olha, vou falar a verdade Eu, assim, a maioria tem 12, 13 anos Gente Eu fico assim, meu Deus É assim, é todos Mas a maioria que eu consigo atingir A faixa etária de idade é de 12, 13 Adolescente, né? Adolescente Ou pré-adolescente Você já fez show para criança também? Em algum clube, não? Quem sabe um dia Mas aí é com quase crianças, né? Matinê tem propósito Matinê, né? Agora, esse estilo de música é mais gente jovem que vai assistir, né? É Nos clubes, né? Tem que ser, né? Agora, você daria um conselho a alguém Que quisesse começar Porque você escolheu uma fruta, né? Mas tem gente querendo começar a dançar Como deve fazer? Procurar uma academia O que você acha? É, começar com foco Acreditar, entendeu? Ir fundo Não ir muito pelo que as pessoas falam As mulheres de fundo acabando O que você faz? Ah, eu uso meu nome Daniela e Rocha Aí vira atriz É verdade Agora, telefone de contato, internet Pode dar pra gente É, pra quem quer me adicionar É Daniele Rocha com dois L's Mulher Uva E e-mail DaniUvaMulherDoFunk ArrobaLive.com Contatos 21-6942-3529 Para shows? Só para shows? Isso Ela não está procurando casamento, gente Não Gostar? Não, não estou não Meu nome está sendo trabalho no momento Acho ótimo Você mora no Rio de Janeiro, é uma carioca E você é gente carioca, não é? Com certeza Eu assisto gente carioca Olha que bacana Agora, vou tirar o microfone Vamos mostrar mais uma vez Para terminar A voltinha da gente carioca Da nossa querida Mulher Uva É isso aí, dá o braço Mulher Uva é gente carioca Esse é meu guio Alô galera, eu sou a Grace Kelly Mulher Maçã Eu sou gente carioca Esse é meu guio A cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? É isso aí, gente Vou parar de cantar Porque agora vem os nossos comerciais Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Esse é meu guio Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Você está assistindo Gente Carioca Super Vídeo Produtora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição E entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Super Vídeo Produtora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Você está assistindo Gente Carioca Continue plugado na gente